Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez trolando players junto com meu amigo Kork PVP Antes da gente ir aí pro vídeo, eu só quero lembrar pra vocês de deixarem o like, mano, de verdade Esse vídeo de trolando é um pouco complicado de fazer, não é sempre que dá certo Então deixa seu like se você gosta de vídeo de trolando players Basicamente, eu já gravei esse vídeo, mas a ideia principal era a gente puxar alguém e chamar ele de hack em algum momento Cês vão ver aí se o cara caiu ou não, se deu pra trolar ou não E basicamente é isso, comenta aí se vocês quiserem mais vídeos nesse tipo, beleza? Passa no canal do Kork, passa na minha live também, o link tá aí no comentário fixado E passa pra cá 2 reais, vai, pode me dar, vai, 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 não quero saber não, hein Então é isso, vamo lá pro vídeo, é no Reddark, o IP tá aí na descrição também, tá bom? Vamo lá Então vamo lá, Korkzinho, King, King Lacreb, fala aí King Lacreb Salve, galerinha Tá, vou dar game mode 1 pra você, ó Aê, boa, 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 pera aí, pera aí, pera aí Não faz nada ainda, não faz nada ainda Não faz nada, fica aí, não, agora a gente vai fazer o seguinte, ó Vou proteger aqui a cama, tá? Ó, louco, bloco invisível É, fi, põe lá aí pra nós, põe lá aí pra nós Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui se não tem nenhum cara já fazendo ponte Será que esse cara aqui do branco vai querer fazer ponte pra nós? Eu não sei Eu queria pegar algum cara fazendo ponte pra eu quebrar a ponte e aí ele achar que foi lag, tá ligado? Ó, esse cara aqui, esse cara aqui vai cair, esse cara aqui vai cair, ó Derrubei um cara da Zona ali, ó Kirito Senpai morreu sozinho Sozinho, hein Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ó, pera aí, deixa eu fazer o seguinte Game mode 3, Kork, PVP Pronto, Kork Pronto, Kork Agora você tá invisível e eu tô invisível, Kork Ó, vem aqui, vem aqui pro cara do branco, ó Vem aqui pro cara do branco, ó Eu vou quebrar o bagulho dele, fica vendo, fica vendo Ele vai achar que foi lag, ó Tá, tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo What? What? De novo Mano, ele tá... Nada aconteceu, lagou Lagou, lagou, Pedro Lagou, Pedro Nada aconteceu, Pedrinho Tá de boa, moleque Peraí, você protegeu com lã branca a nossa cama? A gente nem é branco, doido A gente é amarelo, tio Você colocou o broco Broco, broco Bloco branco, mano Broco Caralho, eu não consigo falar bloco, mano Põe um bloco amarelo aí, vai Cadê o broco? Aqui, ó Vou quebrar aqui pra você, ó Com a minha força Eu tenho bastante força Nossa, a gente é laranja, né Não somos nem branco Nem somos nem amarelo Dá o tônico, tá ligado? Ó, eu vou te dar o... Game Mod 3 agora Beleza Barra... Barra... Eu só preciso ficar no barra V Que eu já fico invisível Olha ali, olha o vermelho, olha o vermelho Olha o vermelho Vamos pegar um cara pra gente chamar de hack? Calma aí, calma aí Ahn... Vamos pegar um cara do vermelho? Nossa, o vermelho já ruxou em 3 ilhas, sei lá É, então Esse cara tá ruxando muito Vamos chamar ele de hack, ó Ele fez aqui Matou esse cara Veio pra cá Matou esse cara Ué, onde é que ele tá agora? Ah, ele morreu Ele acabou de morrer, ele acabou de morrer Tá, vamos fazer o seguinte A gente vai pegar ele Ó, eu vou teletransportar ele pra cá, ó Em cima da ilha dele Vou fazer aqui, ó Ai, meu Deus Ele tá ruxando já no azul, cara E eu não consegui fazer Calma aí E se a gente fizer Tipo uma parede aqui Calma aí que vai lagar agora 3, 2, 1 Lagou, viu? Como é que você viu? Que estranho Tá lagando aí o servidor, mano Eu não sei o que que tá acontecendo nesse servidor Calma aí Mano, eu queria muito puxar ele, velho Eu acho que não tá dando pra puxar Como é que a gente vai fazer isso? Pera aí Barra troll Oh! Eu descobri que tem o barra troll aqui, cork Já trola, já trola Esse cara do azul Esse cara do azul aqui, ó Subindo Você tá vendo ele subindo aqui? Ele tá com a minha esquina, o Kirito Barra troll Kirito senpai Ai, como é que eu trolo ele, mano? Calma Nossa, tem muito player Como é que eu vou trolar isso? É como o sistema de troll? É Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Tipo, aparece todo mundo que tá online Só que ele pega da rede inteira Eita Mano, mas eu não consigo não Mas eu não consigo selecionar exatamente quem eu quero Ah, não, mano Putz Calma aí, calma aí, calma aí Kirito, Kirito Mano, mas não é possível Tem muita Ó, vou tentar Calma aí, deixa eu ver a cara desse maluco Esse Thor Esse Thor aqui Vou tentar trolar esse Thor Calma Aqui, achei ele, achei ele O que eu faço? O que eu faço com ele? Vou fazer o seguinte Eu vou dar pra ele Eu vou Vou sumonar um trovo Ok, ok Ó lá, ó lá, ó lá Ele tá observando, ele tá observando Eu vou assustar ele Mano, eu juro que eu não sei o que tá acontecendo pra ele Pronto, coloquei um fogo Coloquei fogo nele Ok, ok Eu vou tirar o inventário dele Pronto, agora ele não consegue mais abrir o inventário Ele tá pegando fogo, mano Será que ele vai ficar pegando fogo? Não, ele parou, parou, parou Tá, deixa eu ver o que dá pra fazer O que dá pra fazer? Dá pra explodir ele Dá pra eu dropar os itens dele Dá pra... Dá pra eu fazer ele voar Nossa! Ele voou, Kork! Ele morreu! Eu queria trancar ele, tá ligado? Pra tipo... Calma aí Aí, ok, ok Tranquei, tranquei Barra G M1 Fala Thor Calma aí, barra G Fala Thor Por que você tá usando o hack no meu server? E aí? Ele mandou um e aí? E aí nada, parça Para de usar hack na moral Tá doido pra tomar um banzinho Você tá aqui do lado? Eu tô vendo ele aqui Eu vou te dar GM1 Eu vou te dar... Olha isso, olha isso Caramba, o cara tá vendo nós dois agora WTF? Barra G Você tá oco? Eu vi você voando, parça Não tenta disfarçar Ó, pra você falar, você dá barra G, tá? Não tem essa truta Nós viu você de fly Ah, eu escrevi errado Essas coisas paranormais Passa seu Discord Nós quer ver sua tela Bora Sem gra... Gra... Sem gracinha, irmão Sem gracinha Passa o Discord Será que ele vai passar memo? Aí a gente adiciona ele na cal Só pra ver a reação dele Mano, esse moleque ele não vai falar nada É sério? É sério? Mano, é que tá quieto Eu vou dar mais um troll nele Eu vou dar mais um troll nele Aqui, ó Thor Ó lá, ó lá Vou deixar ele loucão Vou deixar ele loucão, ó Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Que isso, velho? Agora fala Que isso? Que isso? Eu vi Eu vi você De Force Field Ó lá, ó lá Vou fazer de novo Ele girar a cabeça Vou fazer de novo Cadê ele? Sumiu Ah, não, tá aqui Vou girar a cabeça Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tô vendo Thor cheatado Thor cheatado Ele não vai... Fala comigo, Thor Vai tomar bamba, parça Ah, mano, é sério? Melhor responder Melhor responder Vai Fala alguma coisa aí Ele falou o quê? Gente, tá vendo Sua cabeça girar, moleque Passa Discord, então Pra eu ver se tu tá de hack Nós vai pegar a tela do moleque, Cork Meu Deus, chegou Meu Deus, Cork Tá tendo treta aqui Chegou o grande, velho Tá rolando uma... Eu tô aqui, compo Compo Passa seu Discord Pra eu ver que... Ver se você tá de hack ou não Mano, esse moleque já deve tá muito assustado, velho Esse moleque deve tá muito... Chama Steph Eu sou a Steph Eu sou o da Steph, moleque Como você acha que eu tô... Aí, fodeu Aqui que esse Renato tá mandando, velho Eu vou quicar esse maluco Eu vou quicar ele por flood Eu quiquei, mano Ninguém mandou floodar Ninguém mandou floodar Eu sou a Steph, sim Quiquei, ô maluco Fala aí Por que tá usando o hack, moleque? Usa o hack, mimimi, mimimi Fala primeiro Por que tá de hack? Cê vai tomar ban... Toma hack lixo O maluco nem tá de hack, tá ligado? Bora pra VP sem hack pra tu ver Você tá de hack, cara Me manda seu Discord Manda Discord ou é ban Aí ele me adicionou, ele me adicionou, ele me adicionou Salve, mano Salve, mano E aí, moleque? E aí, mano Thor Por que cê está usando o hack? E aí, mano Thor Cê não vai falar nada A gente vai te dar ban, par Tô avisando Eu vou te dar ban, hein, Thor Será que ele está vivo? Aí, moleque Se tu não responder A gente vai te dar ban, hein, mano Cê quer tomar ban, Thor? Caraca, eu sou o Facebook Muito pra imitar, hein Ah, mano Não é a merda, tio Tipo, eu tô com a minha foto O meu nome tá so fake Eu devia ter criado um outro Discord Agora que eu tava pensando nisso E aí, Thor Por que cê tá usando o hack, hein? Isso é sério Beleza, sou eu Mas por que cê tá de hack? Ah, então é tu que tava usando Aquele efeito loucão em mim, né? Eu não tava usando efeito nenhum Ó lá, fica olhando aí, Cork Já já ele vai ativar, ó Ativou! Ativou! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vai tomar ban Não, não dá Foi mal, foi mal, Thor Barra ban, Thor X Uso de hack Foi mal, Thor? Não, mano Sério isso, cara? Mano, cê tava de hack, Thor Vem x1, vem x1 Ah, mano Moleque desgraçado Nem pra ficar triste Só que tu não vai tão bem Moleque, nem pra ficar triste, mano É... Cê quer deixar um recado aí pra sua família? Que você está no vídeo do SoulFake! Uhul! Tá, vai Manda um recado aí, então, moleque Já que cê estragou com o meu vídeo Manda um salve aí pra sua família Salve, mamãe, salve, papai Usem rápido, galera Então é isso, galera Comenta que o Thor é um cheatado Todo mundo comenta agora Thor cheatado Só pra o Thor ficar triste Não, não vai adiantar, não Aqui a autoestima é insano mesmo 10 barra 10 Olá Então é isso Deixa o like Comenta que o Thor é cheatado Passa no canal do Cork É nóis Falou É nóis Tchau 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 Tchau